Música Os trabalhadores da Mexica em Brasil, a Amanco de Sumaré, paralisaram 100% da produção no dia 5 de março. Eles protestaram contra a morte do trabalhador Emanuel Neto da Rocha, ocorrida no dia 3 de março. O trabalhador era terceirizado, contratado por uma prestadora chamada Sem Limites. Ele sofreu um acidente fatal quando exercia suas atividades de eletricista na multinacional mexicana. A fábrica conta com cerca de 850 trabalhadores. Desses, 350 são terceirizados e trabalham em condições inferiores aos efetivos. Os trabalhadores terceirizados, para começar, eles não têm EPIs. Eles têm que pagar pelos EPIs deles, e são de marca barata, comprado nas lojas de R$ 1,99. Tem que pagar luva, tem que pagar óculos, tem que pagar protetor solar, que seria uma obrigação da empresa fornecer para eles. Eles têm que pagar por esse protetor, calçado. Tudo que eles usam em termos de EPI, eles têm que pagar, é descontado do salário deles. A paralisação exigiu condições mais seguras, apoio à família do trabalhador, investigação e punição pelo acidente fatal, além do fim da terceirização praticada em grande escala na empresa. Dirigentes do Unificados alertaram os trabalhadores para a necessidade de grandes mobilizações contra o projeto de lei 4330, criado para que os patrões possam terceirizar todas as atividades sem nenhuma restrição. Então, nós do Sindicato dos Químicos Unificados, somos contra a terceirização. É um projeto de lei 4330, que está sendo discutido em Brasília, que do ponto de vista do Sindicato dos Químicos Unificados e a Intersindical, ele precariza ainda mais o ambiente de trabalho. Fato isso, que ocorreu esse acidente aqui no dia 3 de março, né? A empresa terceirizada não se responsabiliza, a Manco muito menos. E isso a gente vê que se de fato aprovar a terceirização, pode vir a ocorrer em tudo quanto é ambiente, em qualquer local de trabalho no Brasil, independente se é indústria, se é escritório, a gente entende que a precarização vai ser ainda mais. A terceirização hoje, ela retira direitos como participação de lucro, convênio médico, odontológico, além da falta de segurança no ambiente de trabalho. Então, por isso, nós somos totalmente contra o projeto de lei 4330. O Sindicato Químicos Unificados e a Intersindical, central da classe trabalhadora, estão na luta para derrubar este projeto. E também o projeto de lei do Senado nº 87, recentemente desarquivado. Toda a mobilização se faz necessária neste momento, nas fábricas, nas ruas, fazendo pressão constante no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal.